Hoje estamos aqui para mais um episódio de GTA V Vida de Zumbis Que é uma série que vocês curtem muito aqui no canal Maurício Moura E é o seguinte, nós encontramos um terrível e assustador zumbi do Resident Evil no GTA V E vamos ter que enfrentar ele Você aí quer me ajudar a enfrentar esse zumbi? Se a resposta é sim, deixa o seu like no vídeo agora mesmo Comenta, eu te ajudo Maurício Se inscreva no canal Maurício Moura Clica no sininho para não perder nenhuma dessas aventuras Bom galera, está lotado de zumbi e nós precisamos encontrar um carro que caiba no A5 No último episódio nós encontramos o Cartoon Cat Se você não viu esse episódio, o link está aqui na descrição E nós estamos presos aqui na Humane porque tem muito zumbi E a gente não está encontrando um carro top Nós precisamos ir para a cidade para estar pegando alimento Porque o Hulk e o Dometo Cosita eles comem demais Então eles acabaram com a nossa comida e nós precisamos estar encontrando um carro gigante para a gente Esse carro aqui ele não cabe 5 pessoas Porque o Hulk ele é muito grande Então vamos seguindo aqui matando os zumbis que aparecem na nossa frente Até nós encontrar um carro que caiba todos nós Para a gente ir para o centro da cidade e encontrar comida Vem na correria pessoal, vem na correria Pode soltar as armas aqui pelo jeito não tem zumbi Eita, já tem zumbi aqui na frente sim, cadê vocês? Vocês estão devagar hein Está lotado de zumbi aqui, a gente precisa acabar com eles E aqui encontramos um carro que provavelmente caiba em 5 pessoas Tomara que esse carro não esteja atolado aqui hein Se estiver atolado você levanta ele Hulk Sobe aí na caçamba, eu acho melhor o Hulk ir na... Não, beleza Hulk entra aí Rapidão, rapidão, rápido, acelera Agora bora meter o pé daqui diretamente para a cidade Olha o tanto de zumbi que tem aqui Nossa velho Vamos que vamos Homem de ferro, por favor encontre um local aí Onde tenha vários pontos de alimento Vários supermercados para a gente estar conseguindo comida Para alimentar aí o Hulk e o Dameto Cosita O centro da cidade então Tony Beleza, o homem de ferro falou para a gente ir para o centro da cidade Que lá é o maior local de mercados Eita, você está atirando para caramba nos zumbis hein homem de ferro Você está virado num bichão mesmo Vamos acelerar do para o centro da cidade E se você aí curte essa série GTA V Vida de zumbi com super heróis Você precisa deixar o like agora mesmo E comentar Eu curto sim Maurício Ah, também se inscreva aqui no canal Clica no sininho E compartilha esse vídeo com um amigo seu E agora vamos para o centro da cidade Beleza homem de ferro Então é só a gente seguir reto aqui Que a gente chega até o supermercado Certo? Vamos lá, eu estou confiando em você hein Eu estou na confiança aqui que realmente tem o mercado Porque todo mundo está com fome Eles comeram a comida muito... Aqui ó, está aqui o mercado Vamos largar o carro mais ou menos aqui E bora descer para pegar comida Já pega a comida e leva para o carro Vamos lá, todos vocês Beleza, bora meter o pé daqui que está lotando de zumbi E todo mundo já pegou comida Trouxe para o carro E tiveram uns que comeram ali Eu vi o Dameto Cosita e o Hulk aí Comendo comida para caramba Porque eu acho que eles estavam com fome Bora, bora, bora Acelerado que já estava lotando de zumbi aqui Eles ouviram o barulho do carro E vieram para cima da gente Bom, a gente vai continuar aqui Dando um rolê pela cidade E tentando encontrar mais supermercados Para pegar mais comida Que aquela comida lá não vai chegar por muito tempo para a gente Segundo o Homem de Ferro tem um supermercado Eita, olha isso Jogaram RPG aqui na gente Caramba É um zumbi gigante que está com RPG Vamos largar o carro aqui para ele não destruir nosso carro Desce do carro, galera A gente vai ter que enfrentar ele, hein Todo mundo pegando várias armas Já vou pegar um lança-granada Está vindo lá Olha o míssel Olha o tamanho daquele zumbi Caramba Espera aí, deixa eu pegar uma sniper para mostrar para vocês Não é qualquer zumbi, não E esse com certeza é um dos chefões aqui dos zumbis Olha lá ele Caramba Dei um tiro nele e nada aconteceu Uou O Damento Cosita atancou o RPG para mim Muito obrigado, Damento Cosita Senão já era o meu fim Olha só Caramba, alascou demais Galera, a gente tem que correr para longe do carro Senão vai dar muito ruim Se ele vier até aqui, ele vai destruir nosso carro Então mete o pé para o outro lado Corre para o outro lado da rua Vem, 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 vem na correria Eita O míssel quase me pegou Caraca Todo mundo Olha lá Ele está ali do outro lado Caramba, ele está com o RPG Sai de perto do nosso carro Cuidado, não vou jogar míssel lá, hein Ele está com o nosso carro Uou, quase acertou o Damento Cosita Vem, corre para cá Para ele vir atrás da gente e sair lá de perto do carro Corre, corre, corre Todo mundo Caramba, galera Acabamos de encontrar um dos chefões do zumbi Quando a gente estava procurando comida E agora ele está fazendo um barulho gigantesco O que vai atrair muitos zumbis Eu vou estar explodindo esse carro aqui também Para ele não jogar um míssel e explodir o carro aqui na minha frente Está vindo ele, ó Ele provavelmente é um dos chefões do zumbis Porque olha o tamanho desse monstro Acabamos de encontrar ele E ele está soltando o pipoco de RPG na gente Caraca, velho Temos que dar um jeito Está escurecendo Está ficando cada vez pior Porque de noite tem os zumbis corredores Olha só Estou acertando ele Mas nada está acontecendo Ele é muito poderoso Olha o tamanho dele Ele sofreu uma incrível mutação genética Muito poderosa Que deixou ele Utilizando até mesmo um RPG Eu vou explodir esse carro aqui Ajuda a explodir o carro rápido 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 Explode o carro na frente dele Aqui, ó Que vai dar tudo certo Olha Explodimos o carro em cima dele Não aconteceu nada Nossa, velho A gente está muito lascado A gente precisa da sua ajuda Deixa o like Se inscreve no canal E clica no sininho Para nos ajudar Que a gente não sabe O que fazer Eu já sei Eu vou tentar atirar de RPG nele Toma Toma essa Eita Tem outros zumbis aqui Cuidado Eles vão me infectar Eu sei que vocês não tem problema Mas eu tenho problema sim Cuidado com os zumbis aqui Quase veio um RPG aqui em mim Nossa Está travando muito Olha, olha isso Caramba Olha o tanto de zumbi aqui Você está bem homem de ferro? Você tem que estar bem Você tem uma armadura de ferro Olha aí Ele quase me acertou Toma essa para você Caraca Está sendo uma treta sinistra Com esse zumbi gigante Quase que ele me acertou Eu tenho que correr Corre, 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 corre Que eu preciso correr Para me esconder Está complicado demais Eita Quase que ele me acertou de novo O Hulk teve uma ótima ideia De eu utilizar uma arma Para EP Nesse zumbi ali Eita Ele atirou nos próprios zumbis dele Caramba Vamos utilizar essa arma de alien Para aquele zumbi É só ele parar de atirar aqui na gente Vamos ver, hein Estou utilizando a arma aqui Vamos ver se vai acontecer alguma coisa Não está acontecendo absolutamente nada Ele é super poderoso Olha isso aqui Eu estou sapecando ele E nada está acontecendo Corre para o lado aqui Vou fugir para ele não me acertar o RPG Com essa arma aqui É difícil de estar correndo Porque ela é super pesada Agora eu vou estar atirando mais dele Toma essa Nada está acontecendo A gente está mais do que lascado, galera Porque esse zumbi aqui É completamente diferente Nada acontece com ele Caramba Ele está ali embaixo, ó Eu não sei o que a gente vai fazer A gente não está conseguindo fazer nada com ele Nada mesmo Olha só A arma não faz nem cócegas nele Ele é super poderoso Caraca Bora meter o pé daqui por enquanto Vem, vem Vamos se esconder aqui Um pouco para o lado Para pensar o que fazer O que? Vocês acham que eu devia pegar o canhão de choque? Beleza Eu vou pegar aqui Está aqui ele Agora eu vou atirar com o canhão de choque Toma essa Eita Será que o canhão de choque ajudou? Toma esse tiro Ele está deitado Eu estou explodindo ele Olha isso Acho que agora vai, hein Eita Ele não está mais nem se levantando Acho que a gente conseguiu, galera O canhão de choque Acabou destruindo Esse super zumbi Olha que cara feia que ele tinha Caramba Olha só para essa cara A gente conseguiu, galera Nossa, mas está lotado de zumbi por aqui Está todo mundo bem? O Hulk Da Metocosita Cadê? Cartoon Cat Cadê o Cartoon Cat? Está ali Beleza Cuidado com os zumbis aí em cima Vamos acabar com eles Galera Esse episódio aqui Vai se encerrando por aqui Eu espero que você tenha curtido Se você não viu todos os vídeos Dessa série Tem uma playlist completa Aqui na descrição É só clicar no link A gente vai continuar Aqui a nossa busca Pelo incrível Chefão zumbi E quando a gente encontrar ele A gente acaba com ele E a infecção zumbi Acaba Por enquanto nós vamos sobrevivendo E ir matando todos os zumbis Que tentar nos atacar Eu espero que você tenha curtido Aproveita Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Clica no sininho Aproveita e clica em algum desses vídeos Que está aparecendo agora mesmo Aqui na tela